Eu já não vejo a hora de Eu vou estar distante, sempre aqui junto comigo Me dá uma saudade muito grande quando eu estou sozinho E aí vem a vontade de correr para os teus braços, amorzinho Eu agradeço a Deus por ele ter posto na minha vida Você nasceu pra mim e pra você parece até sob medida Eu canso de dizer que amo você Eu sou o querer Eu sou o querer Eu sou o amor da minha vida A minha companheira Presente que o Senhor mandou pra mim A quem eu te amo A minha companheira Eterna namorada Minha fiel amada E amor Não canso de dizer que amo você Foi Deus Confesso que eu estou completamente apaixonado por você Amor da minha vida Amiga e companheira Presente que o Senhor mandou pra mim Amiga e companheira Eterna namorada Minha fiel amada Minha paixão E amor meu doce pé A bênção me desceu do céu Amor da minha vida Amiga e companheira Amiga e companheira Presente que o Senhor mandou pra mim A quem eu disse sim A vida inteira E terna namorada Minha fiel amada Minha fiel amada Minha paixão E amor meu doce pé A bênção me desceu do céu Minha paixão e amor, meu doce mel, a bênção que desceu do céu. Minha paixão e amor, meu doce mel, a bênção que desceu.